Olá a todos e todas! Pia mesmo, a agenda FUNESC chegando! Eu sou o Jean-Marie Nogueira e estou aqui para mostrar o que é que tem de bom nesta semana. Nesta terça-feira, dia 24, tem painel FUNESC. O maestro Luiz Carlos Durier vai mediar um debate sobre os caminhos da música na Paraíba e a história da OSPB, fronteiras e diálogos. Os convidados são Carlos Rieiro e Gustavo Paco de Gé. Na quarta-feira, dia 25, tem de repente na rede, na TV FUNESC, a partir das 7 da noite. O apresentador Hiponax Villanova vai homenagear o cantador Jefferson Silva. A quarta-feira também tem Panapaná, uma homenagem ao centenário de nascimento de Ligia Clark. Você vai ver o vídeo retrospectiva, primeira à quarta edição, com texto de Walter Galvão e narração de Ana Felipe. Ainda tem a live Arte e Ruptura, com mediação de Edilson Parra. Os convidados são Flau Mendes e Guto Holanda. Na quinta-feira, dia 26, a programação começa com Quintas Dialógicas, às 6 da noite. Jô Oliveira é a convidada de Toninho Borbo para debater o tema A Mulher Negra Contemporânea, na vida e na política brasileira. O Panapaná, na quinta-feira, tem uma live às 7 da noite na TV FUNESC. Um debate mediado por Edilson Parra, a respeito de Abelardo da Hora. Os convidados são Daniel da Hora e Luciana Oliveira. Programação da Hora, é assim. A quinta-feira segue com o concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba, a partir das 8 da noite, na TV FUNESC. Uma apresentação de agosto de 2016, que tem o flautista Vitor Diniz como solista e Lígia Amádio na regência. Ainda na quinta-feira, às 10 da noite, estarei apresentando o programa Espaço Cultural na Rádio Tabajara FM. Somente música da Paraíba até meia-noite. E uma homenagem ao dramaturgo paraibano, Paulo Potts. Na sexta-feira, dia 27, às 7 da noite, no Instagram da FUNESC, tem mais uma edição do Entrevista FUNESC. Vou bater um papo com o jornalista, poeta e dramaturgo Astier Basílio e com a cantora e compositora Mira Maia. Ainda na sexta, tem a exibição do vídeo Confrontação de Adriana Aranha. Em seguida, a live O Corpo como suporte na obra de arte, com mediação de Edilson Parra e Mariana Uchoa. Os convidados são Letícia Damasceno e Adriana Aranha. E às 8 e meia da noite, você vai ver uma exposição em 360 graus do acervo da FUNESC. Visite nossas redes sociais, nosso site e nosso canal no YouTube. As alternativas são múltiplas, plurais e multitudinárias. Porque a FUNESC, você já sabe, não para.